Panela no fogo, mussarela fatiada e costelinha assando a fogo baixo. E tem muito mais para alimentar as 800 pessoas. Nosso carro-chefe é a feijoada, mas a gente tem várias outras opções também. Esse ano a gente acrescentou saladas e frutas, até para uma opção vegetariana e devido ao calor também. E também a gente tem as comidinhas de boteco, que são a bolinha de queijo, temos a linguiça na cachaça. Dois blocos vão ficar nesse espaço, o dos Amigos, que tem o tema Copa da Rússia, e o Zé Ferino, do cartunista Jorge Braga, que escolheu um tema que tem tudo a ver com o Brasil atual, Mala Landaya. São os blocos mais tradicionais do Carnaval dos Amigos, que está chegando na 16ª edição. Goiânia nunca teve muita tradição de Carnaval. A gente imaginou que se a gente descesse até 4, que pudesse ter uma espécie de jogar uma laranja podre na cabeça da gente, alguma coisa assim, e uns falaram que não ia ter muita coragem de descer. Descemos e fomos muito bem recebidos. O pessoal achou aquela coisa muito gostosa, sabe? E no decorrer dos anos, agora, o pessoal do prédio fica esperando. É uma coisa muito gostosa. O evento cresceu e em 2018 vão ser 12 blocos, de todos os estilos. No bloco cerrado, os funcionários estão correndo para deixar tudo pronto. São esperadas 700 pessoas. Haja chope, comida e música. São vários blocos, que eles têm concentração aqui em torno de meio-dia. E quando dá 5h30, 6h da tarde, a gente passa toda a estrutura para a rua e vamos aí seguindo um trio elétrico com toda alegria. Em 2018, são esperadas cerca de 25 mil pessoas em todos os blocos. Para amenizar os impactos na cidade, os organizadores assinaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Entre as novidades, vão ser instalados 300 banheiros químicos ao longo do circuito. A Secretaria Municipal de Trânsito também vai acompanhar todo o trajeto dos blocos com 50 agentes. Vamos estar presente com os nossos agentes, estaremos também em um trabalho em parceria com a Polícia Militar. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estará presente exatamente para garantir uma segurança maior a essas pessoas que nesse dia procuram estar festejando o Carnaval. É importante destacar que a partir das 2h da tarde, o trânsito nas avenidas T10, T3 e T5 vai ser interditado nas imediações do Parque Vaca Brava. A SMT também vai estar de olho em possíveis abusos. É preciso que as pessoas façam, tenham realmente a responsabilidade e contribuam, façam a sua parte. Não exagerem, não dirigam, quem beber não dirija, use realmente os táxis, os aplicativos, nós temos em Goiânia à disposição, que com isso nós estaremos contribuindo com a beleza da festa em Goiânia. O trânsito no Parque Vaca Brava vai ser bloqueado, porque é lá que os blocos vão se encontrar no início da noite. Logo em seguida, a festa acaba com um show aberto para todo mundo, do cantor Neguinho da Beija Flor. Legenda por Sônia Ruberti